Galera, mais uma play, bem-vindo ao canal do Raider. Dessa vez eu vou estar mostrando aí como jogar contra Fizz. Fizz que é esse peixinho malandrinho aí que fica pulando de lá e pra cá. Pra lá e pra cá e é difícil de acertar as habilidades nele, né? E muita gente não gosta de jogar de luxo no mid justamente por conta dessas esquivas. Olha a galera invadindo aqui. Justamente por conta da esquiva que ele tem, né? Com aquela skill dele, se não me engano chama brincalhão. Que ele dá uma pingada no chão e volta pra onde tava. Aí é difícil de um maluco soltar a habilidade pra prender ele. Soltar a ult que é uma linha reta, né? Então fica bem difícil de acertar o Fizz. Ele é muito ensabuado. Ele vai pulando aí e se esquivando. Mas a Lux é perfeita, por quê? Ele só tem essa skill que vai tá dando realmente trabalho. Ele tem aquela que passa com o tridente pelos minions e te pega. Só que se você manter uma distância boa dele, é tranquilo. Você viu que ele soltou? Pingou no chão e tentou me pegar? Se ele tivesse no nível 3 com aquela skill, aí ele ia dar um dano a mais. E aí com um ignite e uma ult, era certeza que eu morreria. Ou seja, o Fizz estoura todo mundo soltando tudo que ele tem. Ele vai soltar o brincalhão, que é o pulinho. Vai usar o tridente pra te passar. E vai soltar o tubarão, que é útil dele, né? Que se ele soltar de perto, fica uma tilapiazinha pequenininha. E se ele soltar de longe, vira um tubarãozão. Que dá muito dano. Então é isso, cara. Você tem que ficar à meia distância do Fizz. Quando você vê que ele já usou o brincalhão e não te acertou. Dá pra você ficar mais perto dele. Aí a recarga do brincalhão ainda tá contando. Então você pode avançar na lane, né? Basicamente é isso aí. Contra o Fizz não tem muita coisa não. Ah, e logo, lógico, depois do nível 5 ali... Pra Lux, você pode fechar o seu Echo de Ludo em um Rabadon. E você vai evoluir uma botinha de recarga pra um Zonias. Você tem que fazer as Zonias contra o Fizz. Porque se você tiver com pouco Life, ele vai jogar o Tubarão em você, né? E aí, se você não tiver... Nada que vá te dar um escudo grande pra você não tomar todo o dano dessa ult. Você solta os Zonias. Sacou? É isso. Contra o Fizz é isso aí. Mas você só precisa fazer Zonias se realmente ele já estiver escalando no jogo. Ele ganhou muita kill, etc. Não tem que fazer Zonias pra Fizz. Pra qualquer Fizz, sacou? Ele tem que tá realmente muito bom no jogo. Depois que ele soltou esse pulinho, você pode avançar que ele não vai te bater. Pode ficar tranquilo. Se você ainda tem as suas skills, ele não vai fazer nada contra você. Agora, se você estiver muito perto de ele usar e te pegar, aí é um problema. Bom, eu já tô nível 5 aqui. Eu já tenho a minha ult da centelha final. E agora você tem que ficar assistindo os mapas. Quem tiver com pouco Life e dando base, você dá... Dá a centelha final neles pra finalizar. Não pode perder a oportunidade. A Fiora passou na minha ward que tá aqui no cantinho. Eu consegui vê-la. Não tomei o gank. Vou aproveitar aqui. Olha o Alistar descendo. Eu ia voltar a base, mas o Alistar desceu. Flechei pra trás. Soltei escudo no time. Prendi. O Fizz e o Tei. Acabou que a... Kill ficou pro Rammus, mas não tem problema. O Rammus também vai precisar de kill aí. E vantagem pra mim no mid. Com o Fizz morrendo, né? Ó, eu tenho pouca mana, mas dá pra prender esse Alistar, hein? Hum, mas a Diana tá vindo pelas costas. Ó, prendi. Olha lá. Soltar a ult e pegou os três. Deu muito dano em área. O Rammus deu sorte que tinha o pinstoro pra ele pular ali. O Fizz soltou o tubarão dando um predict, mas ele não tinha visão e errou. Vou voltar a base. Soltei a minha ult na Fiorinha aqui. Viu? Voltei base. Tem ult. Solta na Fiora, cara. Que tava com muito pouco life. Isso aí já fez total diferença aqui pro time, né? Uma kill pro Ione e ele vai lá. Tá batendo na torre, ó. Levou duas barricadas. Beleza, volto pro mid. Solto o escudo no Rammus. Consegui prender o Fizz. Faltou um hit, cara. O Rammus voltou, cara. Por que ele me matou? Ai, eu não sei se eu vou conseguir fugir. Tomei a ult da Ashe e morri. Faltava muito pouco sangue. É, o time tá tomando uma surra ali, né? Ninguém fica na torre. É três contra um. Vai e vai levar. É isso aí. O time tá todo andando junto, né? Só a gente que não. Então tá difícil. Bom, esse dragão praticamente é deles. Vamos ver se o Ione com o Rammus consegue roubar. Eu também vou tá atacando a minha ult, ó. Mas a Diana tava com o Smite calibrado. Nossa, ela indultou e levou os dois. Eu tentei levar alguém ali. Mas eu tava sozinho. Ai, cara. E a Caitlyn é muito ruim. Não acertou esse ult, cara. É complicado. Mas beleza, né? Eu tentei. Fiz uma cagadinha ali. Não era pra eu ter morrido, mas... É... A tentativa foi válida, né? Pelo menos. Só que agora o mid tá sem ninguém pra defender. E eu tenho a minha ult. Só que eu vou gastar ela no Arauto ali, né? Vou tá jogando lá no Arauto pra ver se eu roubo o objetivo. Limpei a wave. Lux é muito boa pra isso. Olha lá. Fiquei até parado. Eu não vou dar a cara ali porque... Eu morro facinho. Vou tenta soltar a ult. Mas o Fiz acabou dando mais dano. Ali eu fugi da Fiora e dei a kill pro Alistar. Não tinha muito o que fazer. E aí o Arauto vai dar a segunda cabeçada. E como tá todo mundo junto, levou a outra torre. Aqui o time já tava tiltadaço com o Ramos, cara. E aí o Arauto ainda deu a terceira cabeçada. Um Arauto. Três torres. Cara do céu. Aí aqui eu vou começar a empurrar a wave do mid com a minha centelha. Vou parar de guardar pros objetivos. Eu vou ter que levar essa torre aqui e essa torre aqui pra ficar na vantagem de novo. Aproveitar que tá todo mundo dando base lá. Vamos dar um pouquinho de dano nessa torre aqui. Vamos ver se a gente leva ela um pouco. Vai batendo na torre. O time deles tá chegando. Eu sempre vou tentar ficar recuado. Acertando a ligação da luz. Bela ult da Ashe combinada com a do Fiz. Aí o ADC morreu. Eu sempre vou ficar atrás aqui porque eu não posso tomar dano na frente. Joguei o escudo no Brown. O Brown tancou bastante. E conseguiu flechar sem morrer. Tô lá na lane do mid. Mas eu tô olhando pra cá que tá todo mundo aqui. Vou tentar ajudar o time aí. Acertei a Ashe. Foi bom porque eu dei um pouco de dano e ela vai ter que ficar mais recuada. Só que aí o time tá batendo no Alistar. O Alistar é tanque. O pessoal é idiota. E eu levei a torre lá no mid. Aí o Ione levou o Fiz. Enquanto a galera tá tretando lá. O Brown tá meio tanca né então. Foi até boa essa fight horrível que teve lá. Porque a gente levou quase as duas torres aqui. Eu já vim limpar a wave. Tô com a minha ult. O Ione tá vindo ao meu encontro. Bom, vamos ficar aqui pra defender a torre. Porque vai vir todo mundo pra cá. O time deles estava jogando junto. Ó, fui pra frente. Vi que o Alistar tava descendo. Eu já prendo ele ali pra ele não dar cabeçada na gente. Não deu o engage. O ideal aqui é não bater no Alistar. É bater nos outros né cara. O time meio que trollou aí cara. Fica batendo no tanque. Não tem muito o que fazer. Vou ver se eu consigo segurar o máximo de tempo possível aqui. Só pra ganhar tempo. Aí. E a essa altura do jogo. A gente já tá com. Um ADC 0 barra 5. Ele morreu várias vezes já aí. Galera, eu nasci. Mais um dragão feito pela equipe inimiga. Enquanto a gente vai tentar levar. Esse arauto aí. Os caras já vieram direto. Lá do dragão pra cá. Eu solto a minha ult ali pra tentar fazer alguma coisa. Mas o Brown já tava morto. Já era. Aqui eu vou ter que jogar mais com o Ione. Ele que é o mais forte do time aí. Só que lá. Cara. Ele tá desperdiçando recurso no Alistar. Ele não tá sendo inteligente. Prendi as duas. Excelente. Combou muito com a ult do Ione. Nossa. Tá pra nascer um Rammus pior que esse. Consegui matar o ADC deles, né. Já ajuda demais. Eu só tinha mana pra essa ultima skill. Prendi a Diana aí. Eu sabia que ela ia pular na... Na Caitlyn. A Caitlyn tá muito fraquinha. Voltando pro mid. Aqui eu já fechei Rabadon. Acabo levando a ult da Ashe sem querer. Ela mirou no Ione e errou. Acabou pegando ele lá atrás. Aqui agora a gente já tá sendo mais esperto. O time tá andando todo junto. Igual eles estão fazendo. Isso é uma vantagem pra nós. Porque até agora a gente não fez isso. Soltamos o Arauto lá. Vamos levar essa torre. Muito recurso gasto no Alistar de novo. O time não aprende. Eu fico na retaguarda só. Prendendo a galera e dando dano à distância. Jogo o escudo pra salvar a galera. Aqui a Diana poderia ter pulado em mim. Eu ia pegar ela bonito. Vai Caitlyn. Faz a boa. Leva o ADC. Isso, moleque. Peguei a Diana e o Fizz aqui. Porém não tinha ninguém na fronte. Não tinha como. Acabo acertando a Diana lá. Mas não foi o suficiente pra matar ela. Agora você ficou sozinho, meu filho. Agora você vai morrer. Não, não vai morrer, cara. Alistar tá tanque. Tancou tudo. Volto pro mid. Já tem um Brawl morrendo ali. A Caitlyn dessa vez ajudou o Brawl. Ele não morreu. Bom, estoura a flor evidente. Revela todo mundo ali. Ótimo. Tá todo mundo visível. Soltei um escudo na galera aqui. E o Ione fez a frente. Mas acabou morrendo, né? O Peixe jogou a ult no tanque nosso, né? No Brawl. Então ele foi mané. Vou tá prendendo ele só pra não avançarem. E o bom que o range da Caitlyn ajuda nessas horas, né? O Fizz tá avançando rota aqui. Eu vou ter que limpar aqui. Qualquer coisa eu jogo a minha ult. Tô sem mana. O ideal era eu voltar pra base agora. Porque o dragão de fogo, o dragão infernal, tá nascendo. Eu tenho ult, mas eu não tenho muita mana. O que que eu vou fazer aqui? Vou tentar não usar nada. E usar só na hora correta. E não vai dar pra eu voltar. Foi um erro aí. Ó, fico no retaguarda e não gasto recursos no Alistar. E já tô com a câmera com o ícone travado aí em outros players. Menos no Alistar. Viu meu posicionamento? Ó, eu fico atrás do Ramos ali, lá atrás. Agora eu consegui prender dois. Solta a ult. Deletamos dois aí. E o Alistar ficou sozinho. Matamos o Alistar. Ó lá, aprendi o Fizz de novo. Caitlyn levou. Enquanto o Ione matava a Fiorinha. Excelente play. Eu ajudei bastante, mesmo sem muita mana. O posicionamento já fez todo o trabalho. Vou voltar a base agora. Meu time fez o Baron Nashor enquanto eles estavam todos mortos. A gente conseguiu levar o Baron. Eu volto a base aí e a gente vai empurrar a onda de Minion já. Agora a minha recarga da ult já tá muito rápida. E o Fizz, ele não tá dando trabalho. Lembra que eu falei que não precisava de Zonius? Realmente não precisou de Zonius. O ult do Fizz não tá matando ninguém. Vamos empurrar aqui. E o principal, mantenha o bom posicionamento da Lux. Deixa o Ione pegar a frente, o Brown pegar a frente. O Ramos pegar a frente. Fica atrás só prendendo a galera e ir batendo. Ó lá. Ficou atrás de todo mundo. Solta o escudo em todo mundo. O Brown salvou a Caitlyn aí da ult. Eu também tinha jogado o escudo nela. Consegui prender a Ashe. Quase que eu finalizo ela. Ela vai ter que voltar. Já é um a menos batendo na gente. Solto o escudo aqui no Ione. Levei a Ashe quando ela apareceu mais perto. Vamos levar a torre. Os meninos estão batendo. Prendi a Fiora. Mais uma kill pro time. O Fizz também morreu. Prendi ele. É isso. Galera, espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aí. Se inscreva no canal. Já somos mais de 260 inscritos. E fique com as estatísticas. 3, 4, 15. Eu fiz o foco do horizonte de terceiro item aí, galera. E o Fizz não conseguiu fazer nada. Fui! E o Fizz não conseguiu fazer nada. Obrigado.